Você já se automedicou? Muitas pessoas à procura de um alívio rápido já compraram remédios, sem prescrição médica. Isso depois de uma noite de febre, uma dor de cabeça prolongada, um mal estar repentino. Ou até mesmo o conselho de amigos que acabam indicando algum medicamento. Segundo o Dr. Sebastião, o correto é procurar ajuda médica. Ou locais credenciados, que possam prescrever medicamentos. Pois uma dosagem errada pode causar grandes problemas. Quando a gente fala de medicamento, a gente tem que falar na toxicidade desses medicamentos. O medicamento, por mais seguro que ele seja, ele corre o risco de ter os seus efeitos tóxicos potencializados. A diferença do medicamento para o veneno é só a dose. Então tem pessoas que ao tomar o medicamento errado, atingem a dose tóxica e lá vai procurar o sistema de saúde. Então a gente tem antitérmicos e analgésicos bastante conhecidos que se for tomado de forma errada, ele pode induzir uma hepatite. Outro método de automedicação bastante utilizado é quando se trata de qualquer medicamento caseiros. Que levam como concentrados folhas e raízes, preparados que passam de geração para geração. Mas será que esse tipo de automedicação pode? As questões culturais, essas histórias, chá de raiz, chá de casca, chá de folha. Hoje a gente tem medicamentos fitoterápicos, medicamentos oriundos das plantas, que por conta desse, digamos, desse dito popular, foi estudado cientificamente e alguns deles, muitos deles tem embasamento científico. Tanto é que eles estão aí na praça à venda. Você vê aí a camomila, você vê aí o chá de cidreira, o chá de boldo, certo? São produtos naturais de cunho popular que a indústria farmacêutica explora e funciona a contento. Hoje nenhum medicamento está na praça porque é a fé que cura. Se hoje o medicamento está na praça é porque houve parâmetros científicos, passou por testes e aqueles testes provaram que ele funciona para aquele fim que ele foi estudado. Então a cultura popular contribui bastante. Os medicamentos fitoterápicos estão aí, é uma realidade, funciona, muitos deles funcionam. Se estão com registro no Ministério da Saúde é porque as empresas que fabricam, eles conseguiram comprovar que realmente o medicamento tem eficiência. Agora a gente também não pode dizer aqui que o medicamento fitoterápico, se ele for tomar de forma errada, não vai causar problema. Causa tanto problema quanto o medicamento que não seja derivado de plantas. Então o que podemos perceber é que o correto é buscar antes de tudo a ajuda de um profissional e locais credenciados. Caso contrário, o problema pode ficar bem pior.